Rocha fez cruzamento, pro Veiga, põe a pola, no segundo pau, pro Estevão! GOOOOOOOL do Palmeiras! Essa acumulação de frio e calculista tem motivo. O Cole Palmer, que é o jogador do Chelsea, foi um dos responsáveis por viralizar ela na internet. E o Estevão imitou o futuro companheiro de equipe. Ei, bota respeito no nome do meu cria aí, pô. Que isso? Não vou deixar fazer isso com o Trey Young, pô. Não vou deixar fazer isso com o Trey Young. O Trey Young tá com a gente há maior tempão aí, pô. É por isso que chamam o Estevão... É Estevão? É Estevão mesmo ou Estevão? De Messinho. Agora é oficial. O Chelsea da Inglaterra contratou Estevão Minha. A jovem promessa do Palmeiras de apenas 17 anos. O valor foi um dos mais altos da história do futebol brasileiro. E isso condiz com o futebol promissor que ele tem apresentado. Estevão é o teu apenido de Messinho à toa. E esse moleque promete surpreender ainda mais o mundo da bola. Olha isso, moleque. Faz duas pernas. A bola fica curtinha no pé dele. Se o torcedor do Palmeiras viveu tempos felizes e de glória com as habilidades e os gols do menino Hendrick no passado, agora que ele está se despedindo, o torcedor Alviverde continua rindo à toa. Isso porque outro jovem craque também está fazendo bonito com a camisa do Verdão. E Estevão Minha ainda é adolescente e já está botando os adultos do profissional para comer poeira. Velocidade, dribles rápidos e objetividade são suas principais características. E seu futebol estilo joga bonito, tem alegrado até mesmo um craque da bola. Olha só o que o Neymar falou quando perguntaram a ele sobre qual craque da nova geração está empolgando a tua mente. Estevão está jogando muito, mas o começo desse moleque nem foi pelo Palmeiras. Fala galera, Gustavo Marques na área, aparecendo por aqui bem rápido só para avisar vocês que nesse exato momento eu estou indo lá para a Barcelona, vou encontrar um time de influenciadores o mundo inteiro e você vai comigo nessa, né? Estou com o conteúdo, estou postando lá no meu Instagram pessoal, arroba.gustavo.marques com dois A. Me segue por lá, manda uma mensagem, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Quero ver você comigo nessa aventura. Tem muita coisa bacana acontecendo, tem surpresa e vocês não perdem. Então, segue lá, manda uma mensagem, tamo junto e bora para o vídeo. Cara, quando eu assisto vídeos de outras pessoas no YouTube, eu não avanço a dele. A galera aqui já sabe, eu já estou farmando aqui no conteúdo dos caras, mano. Não tem por que eu avançar o recado do cara, pô. É duro, galera, mas vamos acompanhar aí. Se você puder, siga o cara lá na humildade. Vambora. No dia 24 de abril de 2007, no município de Franca, no interior de São Paulo, foi por lá que o Estevão deu seus primeiros toques na bola. Com quase 4 anos de idade, ele já tratava a bola com muito carinho e já mostrava que era diferente dos demais. Era o gol bonito e dribles que deixavam os adversários no chão. Aliás, os outros garotos eram mais velhos que o Estevão. Mas desde o primeiro dia, ele já mostrava que a diferença de idade não seria um problema. Muito dessa habilidade veio graças aos ensinamentos do pai Ivo, que botou o moleque para treinar quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Estevão era disciplinado, adorava aprender com o pai e todo o treinamento deu resultado. Aos 9 anos de idade, Estevão se mudou para Belo Horizonte porque foi jogar no Cruzeiro e foi na toca que ele recebeu o apelido de Messinho. O controle de bola acima da média e a canota habilidosa fazem jus ao apelido. Seja pelo futsal ou dos gramados, o camisa 10 da raposa fazia lindas jogadas e belos gols. A joia do Cruzeiro tinha a prateleira da casa lotada de troféus e prêmios dos torneios que participava. O moleque era tão craque que já tinha até fã por lá. O talento era tanto que com 12 anos, ele já treinava com os garotos do sub-17. Em 2019, o Barcelona da Espanha já estava de ouro no garoto. Os jornais espanhóis noticiavam que o Messinho já era assunto nos corredores da Cataluña, mas naquela época ele também foi envolvido em um escândalo. O Cruzeiro foi acionado na justiça por causa de uma dívida com o empresário. O motivo foi porque o clube cedeu os direitos econômicos de alguns jogadores para pagar essa dívida. E o Estevão era um desses jogadores, o que é proibido, porque ele era apenas uma criança e só podia ter vínculo de formação com algum clube depois dos 14 anos de idade. E esse foi um dos principais motivos que fez a família do Estevão trocar o Cruzeiro pelo Palmeiras no meio do ano de 2021. Com 15 anos, ele já disputava torneios do sub-17 pelo Alve Verde e fazia belos gols. Não é só o que ele aprontou contra o Vasco. Tem aquele momento de suspense agora na Arena Barueri. Ficou pro Estevão. Vem pro chute colocado. Gol! Gol! Ele dormiu pro moço. Em 2023, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O Estevão jogou quase todas as partidas do torneio e fez belas jogadas em algumas. Contra o Goiás, quase saiu um golaço. O Palmeiras chegou até a grande final e venceu a América Mineiro por 2x1, conquistando seu bicampeonato na Copinha. No mês de abril do ano passado, Estevão assinou seu primeiro vínculo profissional com o Palmeiras, quando completou seus 16 anos. Diversos times europeus estavam interessados no garoto. Porém, ele optou por assinar com o Alve Verde. No mês de dezembro, ele estreou no profissional justamente contra o Cruzeiro, seu antigo clube, na última rodada do Brasileirão. Com isso, ele se tornou campeão brasileiro com a conquista do Palmeiras. No início de 2024, Estevão jogou a Copinha mais uma vez, com a camisa 10. Na estreia contra o Queimadense, ele marcou dois gols e ainda entortou uma coluna. E é do jeito que ele gosta. Ele vai pra cima dos marcadores mesmo. Deixou o primeiro pra trás. Deixou o segundo também. Falta! O moleque é liso! Esse moleque é bom! Mas dessa vez, o Alve Verde caiu na segunda fase eliminatória. Estevão marcou quatro gols em cinco jogos. Com a eliminação na Copinha, o técnico Abel Ferreira, desse chão, então, colocou o garoto de 17 anos no anelco profissional. E com isso, o interesse dos times europeus se intensificaram. Pô, o Cruzeiro não teve uma parada também com o moleque lá que foi pro Barcelona? Com o Vitor Roque? Não era do Cruzeiro também? Perdeu também? Não teve um pouco desse? Cara, inclusive, hoje em dia, os times estão assim, né, mano? Tão indo na base, filho! Teve um do Palmeiras também que o Palmeiras foi pegar na base do Flamengo agora recente, não teve? Irmão, o bagulho tá começando na base, filho. Tá tendo causada... Não teve um bagulho assim desse? Deixa eu ver aqui. Tem um moleque da base, pô, que o Palmeiras pegou. Teve um do Corinthians? Não, mas nem é esse, não. É um pouco... Não, esse é recente. Eu tô vendo aqui, ó. Palmeiras tira a joia da base do Corinthians. Mas não é desse que eu tô falando, não. Esse aqui foi em junho. Teve um, mas não tão recente assim. Teve um do Flamengo. Eu tenho certeza que teve um do Flamengo. Palmeiras tira a joia da base do Corinthians que revela valores. Verdão nega números. Esse moleque aqui, ó. Achei. Quem é a promessa que trocou o Flamengo pelo Palmeiras e é comparada a Ronaldinho? A promessa é Kevin Wallace. Esse aqui, ó. Pô, o Palmeiras tá nesse nível, moleque. O Palmeiras tá nesse nível, moleque. Os caras tão indo na base, mano. Isso não é aliciamento? Cara, eu não sei como é que são as leis nessa questão. Eu não sei se pode oferecer dinheiro. Eu acho que não pode, né? Não tem essa parada aí? Eu sei que na NBA não pode. Só pode ajudar com custos, né? Não tem uma parada dessa? Custos de vida, no caso. Não dinheiro, dinheiro. Custos de vida. Tipo, comida, casa, carros, segurança, essas paradas. Não é isso, não. Tô maluco. Pode dar emprego pros familiares, né? Eu acho que tem essa parada aí. Foi isso que o Palmeiras ofereceu, além de emprego no clube pros pais, então. Moleque, o Palmeiras tá indo na criação dos bagulhos. Cara, eu não tô de bobeira, não. E aí, Leila? Tá escutando batida? Vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Teve mais oportunidades e conquistou seu espaço no time principal do Palmeiras. Claro que ele fez chover trígues e jogadas bonitas nas poucas partidas que já atuou. Atira esse funk daí, pelo amor de Deus. Nossa, o moleque é bom. O moleque é lindo. Primeiro jogo pela Libertadores contra o Liverpool, Esteban estreou bem. Encantou a torcida do Alve Verde fazendo jogadas ofensivas com direito a pedaladas. A torcida vibrou com ele e todo o apoio trouxe luz ao garoto que marcou seu primeiro gol no profissional. Aníbal toca ali pro Veiga de novo, cruzamento que vem, bola pra área, o desvio! Gol! Do menino! Da joia! O moleque é bom, mano. Do Esteban! O moleque é bom, mano. Ele tem apenas 16 anos de idade! 16 anos de idade, caralho, 16 anos de idade. Fosti! Já no Campeonato Brasileiro... Alô, Polícia Federal. A Lela tá roubando criança na cara dura. Me dê, criança! Olha isso. A última vitória foi no Rio da Sul-Americana. Guanabá desde então não vence. Desde o comecinho de abril. Vem rabiscando, Esteban. Olha isso, a bola. Bola perto do... É, moleque, dá pra ver que é craque. E ele mesmo foi pra cobrança. Vem de perda esquerda. Esteban, paradinha, bateu! Gol! Como é que precisa sair do Palmeiras logo, hein? Uma outra partida de destaque do garoto foi contra o Vasco. Esteban tentou, mas não marcou gol. Ela volta pro Palmeiras, Esteban. Pra cima do Lucas Piton, cortou pra dentro, pé esquerdo. Mas ele garantiu um show de habilidade, além de duas assistências para os dois gols da partida. É o quinto técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Esteban, avança, pedala na entrada da área. Ainda ele vai no fundo, rola pra trás, olha o Piqueires! Gol! Como é que é diferente? Como é que é diferente? É isso aí. Olha o vacilo, a bola sobrou pro Esteban, bate cruzando! Rony! Gol! No jogo seguinte contra o Atlético Mineiro, Esteban mostrou o motivo dele despertar tanto interesse dos times europeus e fez um golaço em cima do galo. Você liga só. Vai lá, Rogério. Esteban partiu, levou pro pé canhoto, bateu dali também. Que golaço! Partiu pra cima. Que golaço! Deixa pra trás a marcação, emenda de pé canhoto, manda lá na gaveta, onde é impossível pegar! Esteban... Depois, contra o Bragantino, Messinho também jogou muito. Ele quase marcou um gol digno de Puskas depois de trivlar toda a zaga adversária. Experiências únicas do mundo Red Bull. Mais uma vez, já faz a fita, já trabalha, já fica com ele, Esteban. Gente! Mais uma vez, ali, o Esteban, ó. O Esteban saiu do Matheus, saiu do Eduardo, saiu do... Uma pena essa bola não ter entrado, mas todo esse desempenho, uma partida atrás da outra, fez o Chelsea correr e intensificar as negociações com o Palmeiras, para poder comprar o Messinho. O Palmeiras, que há pouco tempo havia se despedido de Hendrik, que já está de malas prontas para Madrid, e de ter vendido Luiz Guilherme para o West Ham, que era outra promessa, no dia 22 de junho, o perfil oficial do clube deu a notícia que todos esperavam. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu o acordo com o Chelsea da Inglaterra para a transferência do atacante Esteban. O atleta de 17 anos se apresentara à equipe de Londres em julho de 2025, após clicar a Copa do Mundo de Clubes à FIFA pelo hashtag maior campeão do Brasil. A operação total foi fechada em 61,5 milhões de euros, cerca de 359 milhões de euros. um valor acima da multa recisória de Esteban, que era de 45 milhões de euros, que foi estabelecida quando o jogador assinou o primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Chelsea estabeleceu um contrato com duração de 9 anos, até 233. Caralho, 9 anos! Acredite se quiser, mas isso é pelo fato do garoto ser muito promissor. O Palmeiras já tem garantidos 45 milhões de euros e pode receber mais de 16,5 milhões por bônus e metas. O clube fica com 70% do valor, e os 30% restante é do atleta e da sua família. Caso as metas sejam atingidas, Esteban deve se tornar a maior venda da história do futebol brasileiro em números absolutos. Para efeitos de comparação, a venda de Henrique para o Real Madrid foi acertada por 60 milhões de euros, 35 milhões fixos e 25 milhões em metas. O Palmeiras entende que não havia como segurar o talentoso Messinho por diferentes fatores, a começar pela legislação, que estabelece vínculo máximo de três temporadas para jogadores com menos de 18 anos. No jogo seguinte, após o acordo, a vítima foi o Juventude, e o Palmeiras venceu por 3x1. Esteban estava todo feliz e jogou muito. Deu um show de habilidade e balançou a rede. Do Palmeiras! Gravando o bom, moleque. Essa comemoração de frio e calculista tem motivo. O Cole Palmer, que é o jogador do Chelsea, foram os responsáveis por viralizar ela na internet. E o Esteban imitou o futuro compreiro de equipe. Ei! Bota a respeito no nome do meu cria aí, pô. Que isso? Eu não vou deixar fazer isso com o Trey Young, pô. Eu não vou deixar fazer isso com o Trey Young. O Trey Young está com a gente há maior tempão aí. Porra. Cole Palmer viu a comemoração e deixou um comentário nas redes sociais para o Messinho. Em breve, escreveu em inglês. Pois é, o moleque já está construindo a moral lá em Londres, hein? Além disso, o Chelsea também estabeleceu algumas metas para o Esteban cumprir quando chegar por lá. As duas principais são. Esteban precisa entrar em campo em pelo menos 70 jogos no período de duas temporadas com a camisa do Chelsea. Nas últimas duas, por exemplo, o clube inglês fez 101 partidas. Já no prêmio individual, o garoto terá três temporadas para conseguir o troféu Golden Boy. Uma vez que ele vai se transferir aos 18 anos, é elegível para concorrer até os 21. As outras metas são referentes a gols e conquistas coletivas. Os valores exatos de cada gatilho ativado não foram revelados. O desejo do Palmeiras era de segurar a joia. Mas o Chelsea fez uma ótima oferta. E a família de Esteban também queria que ele fosse vendido. Então, teremos um mestinho por mais um ano no futebol brasileiro. Porque no ano que vem, ele vai fazer as malas rumo à Inglaterra. Até o momento, no profissional são 24 partidas, 5 gols, 3 assistências e um título conquistado. Esteban tem apenas 17 anos e está só no começo da carreira. Já encanta e empolga até mesmo grandes jogadores que fizeram bonito com futebol arte, como o Neymar. Agora, só nos resta torcer e apreciar o tempo restante que ele tem jogando em território brasileiro. Bom vídeo, irmão! Bom vídeo, irmão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!